Estou recorrendo ao ar para a palestra e não vi o rimando do areia, tropecei na tia e quebrei o meu dedo. Foi um verdadeiro que eu estou me dando para ele. Uma das coisas que foi feita é que não deveria ficar de ar. Não deveria usar só fisioterapia de ar e eu tive que fazer uma atropastia. Isto é, troquei o joelho, coloquei uma prótese e agora ainda estou alternando um gringal. Dia sim, dia não. Hoje é dia sim, é bem óbvio. Mas eu vou largar às vezes durante uma atropa legal. Uma das coisas mais curiosas, você vê como a gente aprende, como o mundo nos surpreende. E superar, inovar, transformar, exige que você seja capaz de se surpreender com aquilo.